E pelo que a senhora conheceu do Roberto, ele não aprovaria a postura da Globo? Ah, não, eu acho que não. Ele nunca foi um homem de esquerda, né? Pelo menos que eu saiba. Não sei se era off. Mas ele sempre contratou os comunistas. Ele gostava, ele mantinha os comunistas na redação, trabalhando para ele. O meu chefe, eu me lembro que o meu chefe era do Partido Comunista. Quase todos os editores-chefes do Globo, chefes de redação, chefes de reportagem, eram do Partido Comunista.